Galo, galo! Várias variações táticas e, graças a Deus, o momento era bom do clube, o meu momento pessoal também é bom, então a bola chegava sempre e estávamos sempre com muita qualidade à frente e as oportunidades estavam aparecendo. Bom dia, como é que você analisa essa sua vinda para o Atlético, sendo que você era titular absoluto do esporte, fez um grande campeonato brasileiro e agora você vem para brigar posição por nada menos com um jogador que é considerado o melhor lateral três anos consecutivos, como é que você vê essa sua passagem para o Atlético agora atual? Primeiramente, estou muito feliz de ter essa oportunidade aqui no Atlético, de estar retornando. Mais uma vez, parabéns ao Marcos Rocha, que vem vencido, tem tido aí os últimos três anos aí uma exibição espetacular com feitos de chegar à seleção brasileira e isso prova que a dedicação, que o trabalho, que o dia a dia faz a diferença, né? E ele tem provado isso e conta disputa de posição, estou retornando, vou procurar meu espaço também, sempre com muito respeito e o grupo é bom, todo mundo vai ter sua oportunidade. Como eu falei, estou muito feliz, fico muito grato de ter essa oportunidade e agradecer ao Levi. Depois de uma semana um pouco mais puxada, um domingo mais tranquilo, não é, Patrick? Mais interno? Agora, a partir da folga, assim, né? Que a hora da manhã ainda teve uns testes físicos ainda e exige bastante, mas agora vamos ter essa folga aí que é importante também para o descanso e a recuperação, mas amanhã nós estamos de volta e pronto para a batalha de novo. Você falou aí da maneira que você jogava no esporte, você espera ter essa mesma liberdade atuando pelo Atlético também, de ir lá na frente, jogar mais como ala? Não, eu, como eu falei, né? Jogo como lateral, só que tudo tem um posicionamento, tudo tem um padrão tático, tem equipe adversária como joga também, tem vezes que o cara vai ter que ficar um pouco mais atrás, tem vezes que o cara tem um pouco mais de liberdade, mas conforme a confiança vem, o cara vai adquirindo a partir dos treinamentos, dos jogos, o cara vai saindo um pouco mais, vai chegando um pouco mais à frente e quem sabe marcar uns gols depois também. Falando desses testes físicos lá dentro, esses exames, como que eles foram e é importante também para a sequência da temporada começar o ano bem, né? Os testes realmente é para isso, para saber como o atleta está, o que tem que melhorar e essa pré-temporada é boa e precisa, porque sabemos que é a sustentação que dá para o ano inteiro, né? Então, todo mundo está se empenhando, todo mundo está se dedicando e acredito que a gente está fazendo uma boa pré-temporada e tomara a Deus que ninguém se machuque para que a gente só dê sequência nesse ano de campeonato e de títulos. Patrick, da outra vez que você passou por Minas, alguma parte da torcida às vezes te contestava, qual que é a diferença agora a seu favor, a maturidade, o que você acha que pode fazer com que a sua história agora seja diferente? Agora, tem uma nova história, tem uma nova oportunidade, vai ter os mesmos torcedores, tem torcedores novos como crianças que estão ficando jovens, estão ficando adultos, então, tem uma nova oportunidade, tem uma nova chance de mostrar meu trabalho, mas eu acredito que se eu tiver tranquilidade, se eu tiver paz, as coisas vão ocorrer ao natural, o grupo, o momento do clube é maravilhoso, então, fico feliz de estar aqui e tenho certeza que as coisas vão acontecer ao natural. Você tinha ainda mais um tempo de contrato com o esporte, você ficou surpreso do Atlético te pedir até antes do empréstimo que seria até o meio do ano com o esporte? Sem dúvida é uma surpresa, mas eu vinha trabalhando, eu tinha uma meta e, graças a Deus, com o meu trabalho, com a ajuda dos meus companheiros do esporte, hoje estou retornando, pouco antes do tempo que era de contrato e estou muito feliz mesmo, muito feliz, estou muito motivado e tenho certeza que o Atlético Mineiro ganhou mais um filho que vai se dedicar pelo seu pai. Patrick, em 2011, você chegou ao Atlético, o time estava meio desequilibrado e aí não conseguiu se firmar. Agora você entra com um time já totalmente formado há duas temporadas, isso é mais fácil também para você mostrar seu futebol, não é? É um aprendizado, eu acredito que a primeira passagem não foi boa e teve uma reformulação, teve uma nova equipe, uma nova mentalidade e hoje essa mentalidade, com quem chega também entra dentro dessa mentalidade, dessa filosofia, desse trabalho. Eu acredito que todas as coisas se encaixam e a obediência ao trabalho, você vai pegando o ritmo dos demais, até os que chegaram ficar no mesmo nível dos que já estão, que já estavam aqui, então tenho certeza que vai ser mais um ano muito bem aproveitado. Todo jogador gosta de jogar Libertadores, eu imagino que para você não é diferente o Galo de novo na Libertadores 2015. A minha meta era essa, que eu retornaria para um time de Libertadores esse ano. E graças a Deus hoje estou aqui e tenho certeza que se trabalhar, se me dedicar, uma hora vou ter uma oportunidade de estrear na Libertadores também. Me chamou a atenção na sua primeira resposta, que você falou do seu momento pessoal. O que mudou na sua vida fora de campo para que o Patrick hoje talvez seja diferente daquele Patrick que passou pelo Atlético aqui em 2011? Primeiro, primeiramente a idade, a alimentação também mudou muito, a cabeça, o jeito de agir, o jeito de pensar. Como o Patrick agia, como pensava, o que mudou? Como o Patrick agia, como pensava, mudou muita coisa mesmo, mudou muita coisa. Acho que conforme as coisas vão passando na nossa vida, a gente vai tendo, a gente vai ter que saber lidar com as situações, né? Às vezes um puxão de orelha do pai, de uma mãe. Naquele tempo também eu tinha alguns problemas com o meu pai, não estava vivendo com ele, só vivia com a minha mãe. E as coisas, conforme foi passando, teve um período que teve essa readaptação com o meu pai e é onde acredito que para mim ter sucesso dentro de campo, primeiro tem que partir da minha família, uma família unida, assim como é o nosso grupo, um grupo unido. As coisas acontecem com mais facilidade, não que vai ser fácil, mas você consegue resolver os seus problemas com mais tranquilidade. Então eu acredito que a primeira coisa é o amor da família. Daí as coisas naturalmente vão acontecendo, só que é uma caminhada longa, né? E essa caminhada realmente foi longa, acho que foi três anos fora do Atlético e hoje estou retornando e tenho certeza que vai ser muito bem aproveitado. Como você chama o seu pai? Como é que aconteceu essa reaproximação? Vocês moram, vivem mais próximos hoje? Isso, minha mãe mesmo. Minha mãe mesmo, que eles eram separados, né? Minha mãe mesmo que teve a iniciativa, até me pegou de surpresa, quando ela conversou e falou que era o momento de dar uma nova oportunidade para o meu pai. Sempre gostei dele, né? Mas algumas coisas acontecem, pessoal. Então a partir daquele momento ali, as coisas foram acontecendo, ele foi me ajudando. Sempre teve o sonho de ser jogador de futebol também, não pôde ser. E começou a me ajudar e hoje, graças a Deus, agradeço a Deus, a minha família toda e ele vem junto nessa caminhada, nesse fruto desse trabalho aí que eu vim conquistando do ano passado para agora. Patrick, o Atlético convive com a expectativa de poder negociar o Marcos Rocha, que é um jogador valorizado, um dos mais valorizados do elenco, ou nesse início de temporada ou no meio do ano, já que o Porto já fez sondagem que pode perder o lateral Danilo. Você também tem essa expectativa ou você fica alheio a esse tipo de especulação? A gente percebe pela movimentação da imprensa, movimentação dos assistidores, que sempre é comentado. Tenho certeza que o Marcos Rocha vai ter uma carreira brilhante, como vem tendo. É um garoto bacana, é um garoto que merece mesmo tudo o que está acontecendo com ele. Não tenho dúvida também que ele vai ter essa oportunidade de jogar na Europa. Só torço por ele, mas sei que ele está feliz no Atlético e conquistou muitos títulos, vai conquistar muito mais ainda. Acho que a gente trabalha e tem que estar preparado. Se ele um dia for sair, nós temos que estar preparado, tanto eu como o Carlos César, que hoje nós temos três no elenco, três laterais direitos no elenco. Se nós retornamos é porque também talvez há uma oportunidade, nós temos uma oportunidade em um tempo oportuno. Então, a gente trabalha e espera uma oportunidade. Você falou que a alimentação melhorou. O que evoluiu em termos de alimentação? Você cortou da sua alimentação no passado ali, que agora o Patrício se alimenta melhor? Não, sem dúvida, eu acho que noite de sono, uma alimentação regrada, isso tudo exige para que a gente venha ter uma performance de um alto nível. Que nem nesse ano que passou, no Brasileiro eu consegui jogar 34 partidas. Duas eu não pude jogar, que foi contra Atlético, contra Atual, e mais duas por suspensão. Então, isso já é uma evolução, não só ano passado, dos outros anos que já vinha, já comecei a jogar mais. Então, eu acho que a alimentação, noite de sono, bem dormida, para que isso dá condição, principalmente quando chega mais perto do final do ano, que é o momento que é onde também você tem que ter aquele último gasto. Quando a gente está mais jovem, aparece mais dinheiro, no caso do jogador de futebol, você não está muito preparado para tudo aquilo que vai acontecendo de uma hora para outra na vida da gente. No seu caso, ali, acaba sendo um pouco natural, você fica até um pouco mais tarde na rua, e você tem ali a questão da alimentação, que já não é o ideal. Com o tempo, a cabeça vai chegando no lugar. É o seu caso? Não sei se hoje você é casado, é um cara mais família. Eu sou casado, graças a Deus, bem casado. Mas não é o meu caso, não é o meu caso. Mas acho que tudo na vida, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma trajetória. Eu acho que todos vão passar por diversas situações. Talvez uns passam mais de duas, mais de três. Talvez uns passam uma, alguns não passam nenhuma. Eu acho que isso vem de caso para caso, e cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória. Eu tenho a minha história e sei o quanto é batalhado, o quanto tem que me dedicar para chegar aqui. E eu acho que dinheiro, fama, clubes, tudo isso, a gente tem que saber lidar com situações, novo ou velho. Eu acho que a gente tem que ter sabedoria e visão. Se nós tivermos as duas coisas, a gente terá sucesso na sua carreira profissional. Seu contrato com o Atlético é até o fim do ano, né? É, até o final do ano. Já tem conversa para renovar? Nada, aí por enquanto nada ainda. Galo, galo!